O último vídeo de evento foi sobre a campanha Inglaterra, vocês pediram que eu trouxesse a campanha Itália, e é exatamente isso que eu vou trazer para vocês hoje, então vamos lá. E aí, aqui o que você fala é Double, e este é o Double, e galera, hoje estamos aqui como vocês viram na abertura para fazer mais um evento, que é o evento Itália, o evento campanha, né? E, mano, vocês falaram que era melhor eu fazer a campanha Itália porque era mais tranquilo, e antes de começar o vídeo eu quero pedir desculpa por duas coisas. Primeiro, está tarde aqui, quase meia-noite, e além disso está tendo uma chuva aí no fundo, então provavelmente vocês estão ouvindo algum chiado. Então, peço perdão por isso, eu estou tendo que falar baixo por estar de noite, e desculpa também pelo chiado da chuva, mas infelizmente são duas coisas que eu não posso parar, queria muito gravar esse vídeo para vocês. Esse vídeo é especial porque, seguinte, é o capítulo 3, como vocês já viram, do campanha Itália, e quando eu concluir esse evento, eu vou ter direito a 50 FIFA Points, mais aqui, mais 50 de experiência. O que é bom isso? Com esse 50 de experiência eu vou chegar ao nível 20, chegando ao nível 20, eu vou mostrar para vocês, lá na campanha Espanha eu vou desbloquear mais um passo para avançar lá. Aqui na campanha Espanha, como vocês podem ver, eu estou no capítulo 5, pré-4, quase acabando, só que está tudo bloqueado porque eu tenho que estar no nível 20, e falta pouquíssimo para eu chegar no nível 20, ou seja, esse evento Itália vai me ajudar a evoluir para o nível 20, e consequentemente ir para o capítulo 4, quase acabar o capítulo 4 do Espanha. Então, por isso que eu quis trazer para vocês essa campanha Itália, porque é essencial, apesar de a gente não estar finalizando um capítulo, é um evento que vai me ajudar muito a evoluir para as próximas fases do Espanha, lá, como vocês puderam ver. E aí eu finalmente vou chegar no capítulo 5, que é o último da campanha Espanha, e finalmente concluir o Espanha. Bom, enfim, vamos lá, vamos jogar, esse desafio é contra o time que eu não sei qual o nome, vamos jogar, a gente tem que ganhar primeiro tempo 0x0, overall do time adversário é 74 no meu 85, aliás, 75 no meu 84, muito tranquilo. Então vamos lá, é Bari o nome do time adversário, mano, esse eventinho aqui vai ser muito tranquilo de ganhar, eu vou, como eu disse no último vídeo de campanha, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer um golzinho e deixar rolar, tá ligado? Porque eu acho que é o melhor, mano, porque esse jogo aqui, esses eventos aqui, quando tá muito fácil, é muito de buenas. E eu quero perguntar para vocês, comentem aí no vídeo, no comentário, comenta no comentário, que gênero, deixa aí nos comentários qual evento você tá fazendo no momento. Lançar ali na frente, pro Griezmann, muito tranquilo, fazer o gol. Aff, superpotência é foda, né? Calma. Vou jogar no meio da área. Vai ali. Ah, mano. Faz logo? Meu Deus, velho, a bola não quer entrar. Agora vai. Ah, se não fosse também, né? Bom, galera, eu vou deixar o jogo correndo aqui, porque é realmente muito fácil, afinal são 10 pontos de overall de diferença entre meu time e o deles. E no final eu trago para vocês o resultado, a gente abre lá o presentinho. E já vamos também verificar o Espanha, se a gente já tá de fato apto a jogar o próximo capítulo do Espanha lá, pra gente quase chegar no capítulo 5, beleza? Então, deixa eu ir lá. É isso galera, jogo finalizado 4x1, como eu falei, muito tranquilo. Eu deixei o jogo correndo e, mano, ele demora muito pra acabar, mas enfim, vamos receber nossa premiação, que é 50 de XP e 50 de FIFA Points. Ainda ganhei, fiz uma conquista. Cheguei ao nível 20. Aí, cheguei ao nível 20, como vocês puderam ver. Ainda ganhei 29 de fôlego, eu tava precisando. Mais 10 mil coins, que bom. 25 mil de treino, putz, mano, foi muito bom essa. Ainda teve um negócio de estádio. Bom, ganhar nossos FIFA Points também, né, porque eu também quero. Pronto. E agora vamos ver lá se no Campanha Espanha se liberou, vamos lá. Bom, ó, como vocês podem ver, liberou esses dois aqui, ó. Ó, que delícia, viado. Olha só. Liberou esses dois. Deixa eu ver se esse aqui dá presente. Aí, moleque, se eu ganhar esse, ele desbloqueia pro próximo capítulo. Então, basta eu ganhar esse aqui, contra o Sevilha. Deixa eu ver se esse aqui também dá um 70 a mais, beleza. Mas eu vou fazer esse aqui, véi. Vou fazer esse aqui depois. Mas, enfim, é isso. Além de a gente ganhar um presentinho lá no Campanha Itália, a gente desbloqueou. Então, eu vou trazer um outro vídeo fazendo Campanha Espanha. Claro, se vocês gostarem da ideia, que se eu fazer esse evento aqui de Sevilha, eu vou desbloquear e vou finalmente pro capítulo 5 do Campanha Espanha. E aí, estamos mais um passo adiante pra gente finalizar o Campanha Espanha. Gostou do vídeo? Quer mais vídeo igual a esse? Por favor, deixe seu like. Desculpa por estar falando um pouco baixo. Desculpa o barulho da chuva. É porque eu já expliquei os fatores. Mas, prometo melhorar nos próximos vídeos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se é novo, por aqui, se inscreve no canal. Não esquece de deixar aquele like, sempre ajuda pra caramba, beleza? E comenta aí. Não esquece de comentar qual campanha você tá fazendo. E, se possível, me dá dicas pra ajudar também, beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. E aí Não!